Eu sou a Juliana Eu sou a Bia Eu sou a Arita Comprar essa casa foi a realização de um sonho, né? Nós temos 10 anos de casado E há 10 anos a gente junta pra comprar essa casa 10 anos que a gente vem juntando dinheiro pra adquirir esse imóvel, né? Era como se fosse assim Só faltava isso pra completar, assim, a nossa vida, né? Porque a gente queria um imóvel lá na Penha Exatamente naquele lugar A gente viu vários imóveis Nós, na verdade, achamos a Def Casa Imóveis na internet Nós ligamos, tivemos um contato com uma moça Que ela passou o contato da Lúcia, né? Tivemos várias casas, né? Até no começo a gente teve um desencontro Porque eu perdi o celular, perdi o contato dela Então, realmente, era pra ser E daí foi onde a gente sentiu confiança no trabalho da Def Casa Imóveis Porque a gente viu, a gente se deparou com muitas imobiliárias Que ficavam, tipo, blefando Tanto questão de preço, como questão de negociação E pra gente que trabalha hoje em dia com negócio Tudo isso, não dá tempo de ficar com esse tipo de coisa, né? Então, a gente se acha que uns 3 sábados Mas quando a gente vê esse imóvel A gente já ficou com ele no coração, né? Porque além de um sonho nosso Era um sonho da nossa família, né? Que a gente pudesse ter um imóvel Naquela localização, próximo do metrô Próximo ao centro da Penha Então, a gente só tem a agradecer, né? Primeiramente Como ela disse, nós guardamos dinheiro Nós nos preparamos pra esse momento Então, teve muita gente que julgava o nosso estilo de vida Porque durante todo esse tempo Nós não deixamos de fazer as coisas que nós gostamos de fazer De viajar, de sair, de ir pra praia A gente gosta muito disso E a gente passa isso pra nossa filha lá também Então, isso não é muito bem visto por todas as pessoas Tipo, ah, vai morar dentro do carro Quando que eles vão comprar a casa? Ah, tô viajando pra cima e pra baixo Em restaurante E no início não fazia muita diferença Mas a gente vai ficando mais velho Vai ficando mais chato, né? Daí, aquilo começa a incomodar, né? A gente viveu da forma que a gente acredita que tinha que ser E a gente conseguiu comprar a casa E conquistar, né? Fazer da forma que a gente queria exatamente Onde a gente queria, da forma que a gente queria Dentro do que a gente tinha projetado em termos de custo E veio no momento exato E ir pra cima mesmo E fazer da forma que você acredita Que você acha que é o correto Não que as pessoas dizem que é ele Porque não existe forma, né? Cada um tem o seu jeito O seu projeto de vida A forma de encarar as coisas E nós temos dessa forma A gente gosta de viver A vida é pra viver E agora a gente vai viver mais feliz Que a gente conseguiu Cada vez que as pessoas falavam Que a gente não ia conseguir Isso nos impulsionou a conseguir, né? E hoje Às vezes eu nem acredito Que eu falo Meu Deus do céu Eu tenho a minha casa, né? Porque a gente morou de aluguel Esses 10 anos Na verdade a gente está junto Há 20 anos Nós construímos uma casa No quintal da minha sogra Tudo E daí a gente acabou não morando lá Porque a gente queria algo nosso E mesmo assim a gente foi morar de aluguel E hoje a gente podia viver Da forma que a gente acredita, né? Da forma que a gente gostava Porque você vai cuidar da casa dos outros Reformar a casa dos outros Mas tudo aconteceu na forma Acho que Deus preparou a hora E o momento certo, né? Eu sempre falei Eu moro na Penha, né? Mas é tudo mentira Eu morava lá quase São Miguel Eu falo Hoje eu moro na Penha Isso aqui é igual o papel, né? A Copa não A Champions League Ela tinha que fazer É A nossa Demais A nossa No nosso nome, né? Tudo nosso, né? Na onde a gente queria Eu sou nascido e criado na Penha No bairro E depois que a gente casou Não tínhamos condições Tivemos que ir um pouquinho Mais pro fundo ali Mas a vontade E o nosso sonho Ela sempre foi Voltar aqui pra frente, né? Tipo a Tira Penha Amador E a gente conseguiu Melhor do que a gente esperava Eu quero agradecer a Deus, né? Por nos capacitar, né? De estar aqui hoje Fazendo essa comemoração Que é impagável Você ter a sua casa O teu lugar O teu canto, né? Foi custo de muito suor Só nós sabemos O quanto a gente batalhou por isso As noites mal dormidas As loucuras As viagens Eu ter deixado a minha filha Com quatro meses Dentro do colégio Amamentando ainda Ela ficou durante nove anos Durante doze horas Dentro da escola Tudo isso pra gente hoje Realizar esse sonho, né? Então eu só posso agradecer a Deus, né? Com muito esforço A gente chegou até aqui Esse é só o começo Só o começo Felicidade da família Tá vendo vocês dois?